Quando flui a poesia No coração do poeta, quando flui a poesia É como janela aberta que a luz do sol inebria O poeta escreve o amor, escreve a mística da vida Da natureza ao louvor, pela beleza difundida Escreve o menino risonho, irradiando ternura E o menino tristonho, que deixaram sem ventura Escreve a chuva que cai, o vento e a calmaria A tarde que sobressai, o sol pôr ao fim do dia Quando flui a poesia, é revento, é raiz Como bela sinfonia, que nos transmite harmonia É quando nasce um petiz O sol pôr ao fim do dia